Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje é um parei pra te contar, em que eu resolvi parar aqui pra conversar aqueles bate-papos que eu venho contar pra vocês, tudo que tá passando aqui na minha cabeça. Então vamos lá pra mais um vídeo da série parei pra te contar. E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 5 de março de 2017 e eu resolvi parar aqui pra contar pra vocês algo que bateu um pouquinho forte no meu coração e eu gosto muito quando isso acontece, então eu paro tudo que eu tô fazendo pra vir aqui e desabafar e contar tudo pra vocês. Como sempre, esses vídeos não são nada programados, então hoje tava programado pra sair um outro vídeo inclusive contando pra vocês a novidade do meu novo visual, né? Em que eu passei de ruiva pra loira, mas por aqui as coisas acontecem muito assim com o que sai do coração então eu acabei atropelando esse vídeo aí que vai ficar pro meio de semana então pra quem gosta desse tipo de assunto, vai ter vídeo contando a minha transformação do ruivo para o loiro e esse é o meu novo visual, já deixa aqui embaixo contando o que vocês acharam aí do novo visual eu tô completamente apaixonada, deixa eu mostrar pra vocês viu só? Mudança radical, eu amo mudar mas esse não é o assunto desse vídeo o que aconteceu no dia de hoje é que eu já amanheci assim totalmente com o coração aberto assim, feliz porque esse final de semana eu fui ontem, né? No dia 4 de março eu fui a um casamento em que eu fui madrinha de casamento só isso aí já me tocou meu coração assim que a gente fica se sentindo honrada, né? por ser escolhida pra fazer parte de um momento tão especial na vida de uma pessoa e eu quero até deixar um beijo aqui, porque eu sei que ela assiste meus vídeos pra minha amiga Suelen e o Thiago e vou aproveitar e deixar pra Júlia também que tá sempre me assistindo, deixando like, comentando a filhinha deles então, um beijo pra vocês eu realmente acordei muito feliz pelo fato de ter participado de um casamento que foi tão lindo de um sonho que foi realizado e eu ali fazendo parte de uma forma tão especial sendo madrinha de casamento e a Júlia, minha filha, foi da minha nesse casamento pela primeira vez ah, eu não vou resistir, né? eu vou colocar umas imagens aqui porque foi lindo, foi emocionante o casamento todo, a festa divertida vocês vão ver uns takezinhos, uns pedacinhos em um próximo vídeo também que vai sair ainda essa semana de um Se Arrume Comigo que eu fiz, então vai ter aqui no canal já tô dando spoiler em tudo que vai ter essa semana aqui no canal e juntando todas essas coisas me fez, assim, ficar muito feliz no dia de hoje e eu parei pra refletir sobre essa coisa de felicidade de gratidão de detalhes na nossa vida que nos leva a tal sonhada, desejada felicidade se não bastasse eu já ter acordado com essa alegria toda hoje, domingo, eu fui à igreja como eu vou todos os domingos e eu já estava com esse coração aberto, assim e chegar na presença de Deus num culto onde estava todo mundo, assim, com o coração aberto mesmo pra presença de Deus não deu outra o Espírito Santo veio com tudo e já nas primeiras músicas que foi cantando na igreja esse sentimento bom parece que foi aumentando e foi reforçando em mim principalmente de uma música que tem uma letra que eu amo que eu também vou colocar um pedacinho aqui pra vocês verem que é essa aqui ainda que a figueira não floresça ainda que a videira não dê do seu fruto mesmo que não haja de vento nos camas eu me alegrarei em ti é linda, não é? é muito bom poder entender e sentir isso dentro de mim, sabe? que independente dos obstáculos que a vida tem de todo mundo, os imprevistos, os problemas ainda que a figueira não floresça ainda que a videira não dê os seus frutos, sabe? tipo, aconteça o que acontecer eu vou continuar me alegrando em Deus, sabe? não é assim o problema que vai me fazer, que vai me abater não é a dificuldade, o obstáculo aquela coisa que vem pra machucar às vezes ou que vem pra dificultar a vida não é isso que vai me fazer eu não tô apegada a isso, sabe? eu não quero me apegar nesse problema e eu quero continuar me alegrando em Deus independente do que aconteça porque eu sei que Ele é Deus e que independente desses problemas desses desafios eu vou continuar me alegrando no Senhor então juntando tudo isso esses sentimentos bons com as músicas as palavras do culto eu senti uma vontade enorme de vir aqui compartilhar com vocês através desse vídeo que vale a pena ser grato, sabe gente? que vale a pena se apegar nesses detalhes que vale a pena observar os detalhes da nossa vida e juntar tudo isso, sabe? porque isso, isso é felicidade não existe uma fórmula, uma receita a se seguir pra ser feliz felicidade é o caminho é durante o caminho que se tem felicidade muitas vezes a gente vê as pessoas buscando, almejando, desejando chegar até a felicidade mas a gente tem que entender que a felicidade, ela acontece durante a jornada durante o caminho ultrapassando os desafios juntando os detalhes que acontecem na nossa vida aquela vitória após a luta aquela alegria que a gente sente depois de resolver um problema que às vezes custou tanto teve tanto choro tanto esforço às vezes tanto medo de não conseguir resolver sabe aquela alegria que a gente sente quando a gente consegue aquela coisa então, vale a pena juntar esses detalhes e ser feliz com isso então, lembre-se sempre não existe receita pra felicidade a felicidade está no caminho durante a caminhada então, se alegre festeje comemore compartilhe as suas conquistas toda a vitória que você tiver por menor que ela pareça ser ressalte as suas conquistas isso é felicidade seja grato sempre e não perca a oportunidade de agradecer beleza pessoal? esse é o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado um grande beijo pra todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau